Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pelas maravilhosas e avançadas verdades que o Senhor tem nos ensinado durante esta semana. Te agradecemos pelas mensagens da Divindade sobre o caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo revelado. Em junção com o Evangelho Eterno. Te agradecemos por nos ensinar a fazer comidas com base de plantas. Ao reconhecermos que a reforma da saúde é essencial para obtermos a glória de Deus. E o Senhor nos ensinou, nos disse o que devemos comer e o que devemos beber. Nós devemos fazer para a honra e glória de Deus. Também te agradecemos pelas mensagens proféticas no livro de Daniel. Que nos mostra a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. E o plano da salvação. E queremos ter certeza que estaremos debaixo da bandeira ensanguentada do Príncipe Emanuel. Por favor, nos ajude a caminharmos passo a passo para os costumes e os desejos do céu. Que possamos receber o molde do céu e possamos, assim, receber o selo do Deus vivo. Nos dê as chuvas temporã e serodia. E nos dê entendimento ao abrir a Tua Palavra agora. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, nesta noite, vamos voltar em Apocalipse, capítulo 2. Vamos começar onde nós estávamos tentando terminar na noite passada. Ao pouco antes da tempestade que nos parou, que nos alcançou. Como uma surpresa. Em Apocalipse, capítulo 2. Começando com o verso 14. Então, vimos na noite passada. Que Balão e Balak representam dois poderes desoladores. Balão, uma vez, era um profeta de Deus, mas ele se torna agora um falso profeta. E porque ele rejeitou o caminho correto e começou a andar no caminho da perdição, ele agora está em perdição. Lembra que ele foi o que seduziu o povo de Deus a comer ídolos, amém. Comer coisas sacrificadas a ídolos e cometerem fornicação. E assim agora o povo de Deus se ajunta a Baal-peor, o Deus do Sol. Lembra que Balak era o rei dos Moabitas. Ele representa o poder civil. E Balaão, o poder religioso. Lembra que o nome de Balak significa desolador. Então, quando Balaão e Balak se unem ou se casam, Paganismo e Cristianismo estão se juntando. E agora a adoração falsa é levantada e exaltada. E está de pé no lugar santo, aonde não deveria estar. Nós reconhecemos que quando Balaão e Balak se ajuntam, nós temos a abominação e a desolação. Então, quando a abominação e a desolação se ajuntam, e cometem fornicação por causa da transgressão, note o que eles produzem. Em Apocalipse capítulo 2, no verso 20, nós seguimos para a próxima igreja, que é a igreja de Tiatira. E no verso 20, ele diz, Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. 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 por causa da união incorreta de Balão e Balak, ou da Igreja do Estado, eles agora produzem Jezabel. E quem é Jezabel? Ela é a grande, misteriosa Babilônia. Mãe das meretrizes e abominações da terra. Então, neste tempo, na história da igreja cristã, aqui é onde o paganismo recebe uma veste de cristianismo. Aqui é onde o mundo entra para dentro da igreja. Então, agora temos todas as doutrinas pagãs e o mistério da iniquidade entrando dentro da igreja. Então, em Pérgamo, temos a caída ou recair. E agora, em Thyatira, temos a revelação do homem do pecado. O filho da perdição. Que se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado. E agora, como Deus se assenta no templo de Deus, dizendo ser Deus. E agora, em Pérgamos, desde 323 até 538. Isso se encaixa bem no ano, por volta do ano de 508, quando a posição pagã é removida. E ao chegarmos em 538, é aqui onde Jezabel começa a reinar. E Deus disse que Ele deu para ela tempo para se arrepender. Mas ela não se arrependeu da sua fornicação. Qual foi o tempo que Deus deu para Jezabel, ou para o papado, para que ela pudesse se arrepender? Quando você olha neste diagrama aqui. De 538 até 1798. Ele deu 1.260 anos de tempo probatório para que ela pudesse se arrepender. Mas ela não se arrependeu. Então aqui é somente mais uma ilustração da desolação do contínuo em Pérgamo e da abominação da desolação em Tiatira. Vamos agora no livro de Hosea. No capítulo 13. E aqui estamos no contínuo em Daniel, no capítulo 4. Ó, desculpa. Estamos estudando o contínuo no livro de Daniel e esta é a parte 4. Em Hosea capítulo 13. Em Hosea capítulo 13. Nós cobrimos muita mensagem nas primeiras três mensagens sobre o contínuo em Daniel. Então agora nós queremos aplicar em uma aplicação espiritual da exaltação do contínuo ou do paganismo no contínuo. Queremos fazer agora uma aplicação espiritual. Hosea capítulo 13, começando no verso 1. Quero que vocês notem algo aqui no verso 1. Estamos olhando em Efraim. Efraim é o símbolo do povo de Deus. E a Bíblia nos diz que ele se exaltou. E nós sabemos que a exaltação própria leva ele à adoração de Baal ou adoração do sol, da lua e das estrelas. Verso 2. Verso 2. Então aqui. Vemos que Satanás agora. Trabalhando através do povo de Deus. Veja que tudo que Satanás leva o povo apostatado de Deus a fazer. É a mesma coisa que ele já tem produzido na grande Babilônia. Você nota que através da exaltação própria. Efraim foi levado a pecar mais e mais. Até que ele comece a pegar ouro e prata e fazer ídolos dele. E agora a Bíblia nos diz que deixem que os homens que sacrificam beijem os bezerros. E obviamente o bezerro aqui significa a imagem da besta. E esses ídolos foram feitos de acordo ou segundo o seu entendimento. Então também podemos ver princípios de educação falsa que estão conectados com a exaltação. E também agora que vemos em conexão com a exaltação própria os princípios de falsa educação. E através da falsa educação uma pessoa agora começa a desenvolver a adoração da imagem da besta. Volte comigo no capítulo 8 do livro de Oséias. Oséias 8 começando no verso 4. A Bíblia diz que através da exaltação própria Efraim pecou mais e mais ou multiplicaram seus pecados. E ele pegou ouro e prata e fez ídolos de acordo ou segundo seu entendimento. E os ídolos que eles fizeram eram imagens da besta, de bestas. Ou imagens da besta. Oséias 8 no verso 4. 5. 6. Então você quer notar aqui. Quando eles pegam seu ouro e prata para fazer seus ídolos a imagem da besta. Eles estão colocando isso como Deus no lugar de Deus. Mas aqui nos diz que esses ídolos vão ser destruídos. Eles vão ser acortados, removidos. No livro de Amós. No capítulo 8. O profeta também concorda com Oséias. Na verdade Amós e Oséias eram profetas contemporâneos. Profetizaram no tempo. Profetizaram para o rei do norte ou Israel no norte no mesmo tempo. Em Amós, no capítulo 8, verso 14. No capítulo 8, verso 14. O que significa agora cair ou cairão e não se levantarão jamais? Isto é uma ilustração do fechamento da porta da graça. Porque quando você cai e não se levanta mais. Você se colocou além dos limites de arrependimento, de confessão dos seus pecados e perdão. E obviamente este Deus de Dan é o bezerro de ouro. E as duas figuras que vemos fazendo este trabalho na história. É Arão. E quem era Arão? Ele era o sumo sacerdote. Era um profeta. Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. E agora você também tem o rei Jeroboão. Que representa o líder do poder civil, o poder do estado. Então toda vez que vemos a imagem da besta formada. É feita por um falso profeta. E também por um governo, um rei tirano, um rei do estado. E eles se unem, se juntam, como igreja e estado. Fornicação. E isso que prepara o caminho para a imagem da besta ou a marca da besta que a segue. Vamos voltar agora em Oséias 13. Então aqui você está vendo os princípios do paganismo. Que é uma adoração falsa. Exaltação no lugar de Deus. Exaltação própria no lugar de Deus. Porque o mistério da iniquidade já estava trabalhando desde quando Lúcifer caiu do céu. Mesmo antes de ele ter caído do céu, o mistério da iniquidade já estava trabalhando. Porque a iniquidade foi encontrada em seu coração. Lembra que seu coração foi exaltado por causa da sua beleza em Ezequiel 28. Então realmente é aqui onde o contínuo começa. Então temos traçado o trabalho do contínuo por vários reinos e nações durante a história através da Bíblia. Oséias 13, verso 3. Oséias capítulo 13, no verso 3. Agora estamos falando daqueles que fizeram uma imagem da besta. No lugar de Deus. Através de uma falsa educação. E falsa educação é o que te faz pecar mais e mais. E tudo isso começou através da exaltação própria. O verso 3 diz. Vamos olhar alguns desses símbolos aqui. O povo de Deus vai ser como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Eles vão ser como a fumaça que está conduzido com o ombro do sol. E eles vão ser como o folheiro que é a tempestade lança da eira. E como a fumaça da chaminé. Vamos lidar agora com a nuvem da manhã e com o orvalho da madrugada. Virem comigo no livro de Oséias, no capítulo 6. O que significa que eles vão ser como a nuvem da manhã e o orvalho da madrugada que a passa cedo? O que significa que eles vão ser como a nuvem da manhã e o orvalho da madrugada? Representa... Representa a benignidade ou bondade. Representa a obediência deles, a lealdade deles. Agora nós sabemos aqui o que são nuvens de manhã. E nós sabemos o que é o orvalho da madrugada. E normalmente o orvalho da madrugada, ele é derramado nas horas que nós estamos dormindo. Agora, por quanto tempo o orvalho da madrugada permanece? É ele permanente? Ou é ele temporário? Temporário, não é? Ele simplesmente dura por pouco tempo. Então não há consistência. E Deus está dizendo que a nossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Ele vem por pouco tempo e aí ele vai logo, passa. E cedo passa. Em outras palavras, nós somos encontrados mais em um estado iníquo de um estado justo. Na verdade, em Oséias capítulo 7. Desculpa. Oséias 6. Oséias 6 no verso 7. Verso 8. Então você pode ver aqui que o povo transgrediram a aliança de Deus. E o povo de Deus é que é comparado como uma cidade que pratica iniquidade e estava poluída com sangue. Por que que a cidade de Deus estava poluída com sangue? Porque eles estavam praticando sacrifícios humanos. Eles estavam sacrificando seus filhos e suas filhas a Malak. E a religião de sacrifícios humanos é paganismo. E eles eram uma cidade que praticava iniquidade porque o mistério da iniquidade estava neles. Então por isso que Deus disse que sua benignidade é como a nuvem da manhã e o orvalho da madrugada. Ela vem e cedo passa. Mas Deus também disse que eles serão como a eira ou a palha que vai ser removida com a tempestade ou o vendaval. Vá comigo em Salmos no capítulo 1. Salmos no capítulo 1 no verso 4. E nós queremos identificar a eira ou a palha que vai ser assoprada pelo vendaval. Salmos capítulo 1 começando com o verso 4. 5 6 Então quem que o ímpio aqui é representado? Com quem o ímpio é representado? Que é espalhado com o vento. A moinha ou a palha ou a... Como está na sua versão? O joio. O joio. Eles são varridas com o vento. Agora uma visão deve vir na sua mente. Por acaso vocês já ouviram de alguma visão que a palha é assoprada com o vento? O sonho profético que é o ABC de toda profecia. O sonho que está relacionado com os últimos dias. O sonho que prediz o erguimento, o surgimento e a queda dos reinos do mundo. Vamos no livro de Daniel. No capítulo 2. Versos 34 e 35. Nos versos 34 e 35. Daniel capítulo 2 versos 34 e 35. Então já sabemos que a palha ou o joio representa os injustos que não vão estar de pé quando o Filho de Deus aparecer. Daniel 2 versos 34. Em Daniel 2 versos 34. Então note o que acontece aqui. O que aconteceu com a imagem? A imagem de exaltação própria. A imagem de uma falsa adoração. A imagem da besta. Quando a pedra atinge no pé. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vão ser tornados como pragana. Como pó. Como a pragana das eiras do estilo. E agora o vento as leva. A Bíblia também nos diz que eles seriam como a fumaça de uma chaminé. Vá comigo em Apocalipse 14. Verso 11. Então a Bíblia nos diz que aqueles através da exaltação própria. Fazem a imagem da besta. Fazem a imagem da besta. E dizem, estes são os teus deuses que te tiraram do Egito. Eles vão se tornar como a pragana, como palha. E vão ser levados com o vento. Na verdade, os seus ídolos vão causar que eles sejam cortados. Apocalipse 14, 11. E o fogo do seu tormento é assinado por sempre e sempre. E eles não têm restos dia ou noite que adoram a besta em sua imagem. E quem recebe a marca de seu nome. Então a Bíblia aqui. Falando sobre aqueles que adoram a besta. E a sua imagem. E recebem o seu sinal. Eles vão ser como uma fumaça. Uma fumaça de uma chaminé. Por quê? Porque eles vão receber as sete últimas pragas. E também eles vão ser lançados no lago de fogo. Que é a segunda morte. Então a Bíblia está nos deixando saber. Que através da exaltação própria. Que pecam mais e mais. E através da falsa educação. Eles fazem uma imagem da besta. Eles adoram a besta. E eles recebem o sinal da besta. E eles vão ser destruídos junto com a besta. E o falso profeta. E o dragão. No lago de fogo. Que é a segunda morte. Vamos voltar em Hosea. Vamos voltar em Hosea. Ao continuarmos andando nesta profecia juntos. Hosea 13. Hosea capítulo 13. Começando com o verso 4. Lendo até o verso 6. Eu quero que vocês notem no verso 4. Que o povo de Deus receberam. Aceitaram outro Deus. Mas não Deus que tiraram eles do Egito. E a razão a qual Deus teve que lembrar eles. Relembrar eles que ele tirou eles do Egito. Era porque o povo de Israel sempre queria voltar. De volta ao Egito. Eles sempre queriam voltar. Para o mundo. Voltar para as trevas. Voltar para o espiritualismo. E o paganismo. Na verdade é nos dito que nós não temos que temer o futuro. Exceto se esquecermos como Deus nos guiou. E os seus ensinamentos. E na nossa história passada. Mas por que eles fizeram o bezerro de ouro. Para voltar ao Egito. Para voltar ao Egito. Eles esqueceram. O caminho ou o modo que Deus guiou eles. E seus ensinamentos. Na nossa história passada. Continuando no verso 5. 6. Então vamos notar algo aqui. O que que leva o povo de Israel a esquecer a Deus? A Bíblia diz que o seu coração se engrandeceu. Ou se ensoberbeceu. Aqui você vê agora o contínuo em prática. Quando esquecemos a Deus. Nós não lembramos mais dele. Ele não está mais na nossa mente ou em nosso coração. Nosso coração agora se ensoberbe. Em orgulho. Em rebeldia. Em iniquidade. Então agora vamos olhar. Alguns caminhos ou alguns modos. Que o povo de Deus esquece ele. Porque isto é a essência do contínuo. A exaltação própria. Satanás não quer que nós lembramos do Deus do céu. Então quando nós não lembramos do Deus do céu. Nós esquecemos que nós devemos ser o povo da profecia. Nós devemos ser o povo que leva a mensagem ao mundo. As três mensagens angélicas. Oséias capítulo 4. Verso 6. Oséias capítulo 4 no verso 6. Quando o coração é levantado, engrandecido e exaltado. Nós esquecemos de Deus. E com as nossas próprias mãos fazemos outro Deus. E colocamos ele no lugar do verdadeiro Deus. Oséias 4.6 Quando o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. E não porque eles não têm conhecimento disponível a eles. Mas eles escolhem a rejeitar a lei, a luz que é dada a eles. E o resultado é que eles esquecem a lei de Deus. Então você sabe que se eles esquecem a lei de Deus, eles não estão lembrando de guardar e santificar o sábado. Mas eles estão agora guardando um outro dia. Que é chamado de o dia do Senhor. Mas não é o dia do Senhor. Não é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia venerável do sol. É o dia de Baal. Não o dia ou sábado de Cristo. Vá comigo no livro de Deuteronômio. Então quando o coração se exalta através... Quando o coração se eleva através da exaltação... Uma das maneiras que esquecemos a Deus é esquecendo sua lei. E muitas vezes quando esquecemos da sua lei... Quando a lei não há mais... Os profetas não têm mais visão do Senhor. Então quando a lei é esquecida... O espírito de profecia também é esquecido e rejeitado. Deuteronômio 32. Verso 15. A Bíblia nos diz... A Bíblia nos diz... 17. 17. 18. That big at the hour... 19. 20. 20. 20. 20. 21. esquece de Deus eles fazem sacrifícios a novos deuses que na verdade não são deuses nenhum na verdade são demônios veja, quando esquecemos a Deus e a rocha que nos a rocha que nos trouxe ou que nos gerou nós agora vamos começar a nos envolver em adoração satânica e práticas demoníacas mas note no verso 15 a bíblia diz que Jesurum o nome de um outro nome para o povo de Deus a bíblia diz que ele se engordou ele engrossou se engordou e se engrossou uma vez que ele fez isso uma vez que ele se engorda e se engrossa de gordura é aí que ele esquece a Deus ou deixou a Deus o que o fez e agora despreza a rocha da sua salvação quem que é a rocha da nossa salvação Jesus Cristo vá comigo em Jeremias 5 eu quero continuar olhando aquela palavra engrossar e engordar então Jeremias 5 note o que diz no verso 26 a 27 28 então quando olhamos o verso 27 28 a engordar-se ou enriquecer-se enriquecer significa engrandecer veja quando você se engrandece você está se enriquecendo ou se engordando então quando o povo de Deus faz isso eles ultrapassam eles ultrapassam as coisas que os ímpios fazem agora então pense nas coisas mais perversas que os ímpios fazem agora o povo de Deus faz pior que isso veja eles esqueceram a Deus eles não lembram mais de Deus o coração deles é levantado e exaltado vamos em Daniel 8 veja que eles se engrandecem se enriquecem em Daniel 8 verso 4 verso 4 note o que a Bíblia nos diz o que vemos aqui Medo-Persia Medo-Persia fez de acordo ou fez conforme a sua vontade exaltação própria e se engrandeceu ou se engrandece agora quem é o próximo reino que vem depois de Medo-Persia Crescia e ele é representado como um bode que tenha um chifre então em Daniel no verso 8 então agora a Grécia faz também conforme a sua vontade exaltação própria veja que note que a Medo-Persia a exaltação dela foi grande mas a Grécia a exaltação própria deles é sobremaneira se engrandeceu muito grande ou engrandeceu mais agora quem vem após o bode ou quem vem após a Grécia depois da Grécia agora se Medo-Persia a sua exaltação se engrandecia foi engrandecia e agora a exaltação da Grécia engrandecia mais ou sobremaneira você acha que a exaltação de Roma vai ser maior ou menor que a deles maior verso 9 agora note Roma veja que a exaltação dela cresceu muito veja que Roma assim engrandeceu mais que a Grécia e a Medo-Persia agora olha o verso 10 agora quem vem depois de Roma pagã agora a exaltação de Roma papal vai até o céu maior que Roma pagã em Grécia Medo-Persia até mesmo ao céu agora onde ele abre sua boca em blasfêmia e blasfemo contra o nome de Deus seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu então você nota que ao progressar os reinos da profecia bíblica paganismo e a exaltação própria se engrandece cada vez mais e mais até mesmo ao céu então agora o paganismo está no lugar santo onde não deveria estar e é muito interessante a olharmos essa estátua este ídolo quando você olha a Babilônia a Babilônia é a cabeça e é qual metal ouro agora ouro é um material macio e precioso ou é um material duro o ouro ele é um material duro de se trabalhar ou macio duro ou macio macio algumas dizem soft algumas dizem hard de acordo com ouro é o metal mais fácil de trabalhar ele é o mais maleável e agora chegamos a medopécia que os braços e o peito é que metal silver quem disse prata agora a prata ela é mais dura ou mais maleável que o ouro mais dura a prata a prata ela é mais dura que o ouro e agora depois qual é o próximo Grécia que é que metal o ouro bronze por um acaso ele é mais duro que o ouro e a prata ou mais mole que o ouro e a prata muito bom mais duro agora depois da Grécia o que temos Roma que metal ferro o que nós estamos vendo aqui veja a exaltação própria ela está sendo duro e mais duro duro e mais duro está mostrando que o coração do homem está ficando sempre mais duro em orgulho e exaltação própria então quando Jesus decidiu nascer no mundo neste período do tempo ele veio no tempo onde o coração do homem era o mais duro exaltação própria paganismo engrandece engrandece sobremaneira e engrandece muito até mesmo ao exército do céu vamos agora volte comigo em Jeremias Jeremias 18 o que mais que o povo de Deus se esquece através da exaltação própria e obviamente irmãos a imagem da besta a qual olhamos por isso que faz sentido que no tempo de Roma pagã é por isso que o paganismo é levantado e exaltado aqui porque você não pode ficar você não pode ser mais duro que o ferro os homens no tempo de Roma pagã tinha corações como corações de ferro ou de aço muito difícil de ser alcançado através do Espírito Santo e do Evangelho Eterno em Jeremias 18 verso 15 note o que nos diz pergunta o que são as veredas antigas são eles as novas veredas ou as veredas antigas são as veredas antigas o bom caminho mas veja quando o povo de Deus esquece dele porque o seu coração é levantado e exaltado e eles estão agora queimando incenso a vaidade e adorando a outros deuses e agora eles estão fazendo que as pessoas se tropecem nas veredas antigas e é isso que Jeremias 6 16 está falando assim diz o Senhor fiquem de pés no caminho e vedes perguntar pelas veredas antigas que é o bom caminho e andai por ele e acharei descanso para vossas almas mas o povo disse não andaremos não é isso exaltação própria não é isso orgulho e rebeldia isso é porque eles esqueceram dele veja em oséas capítulo 2 oséas capítulo 2 verso 13 oséas 2 13 e a bíblia diz eu note quando o povo estava adorando a Baal isso é paganismo o que eles estavam fazendo colocando seus pendentes suas joias pintando seu rosto e eles faziam isso quando eles iam atrás dos seus amantes agora o que que você chama isso se o povo de Deus deve ser deve estar casado com Deus e Cristo é o seu esposo mas aqui estão eles colocando coisas colocando coisas colocando coisas nos seus dedos nos seus pescoços nos seus rostos se tornando bonito ou bonita para ir atrás dos seus amantes o que que é isso não está ela traindo ao Senhor não está ela cometendo adultério com seus outros amantes mas veja isso que eles fizeram quando eles esqueciam de Deus através da exaltação própria nós esquecemos a ele nós esquecemos a maneira que devemos nos vestir nós rejeitamos os princípios da reforma de vestuário nós rejeitamos eles por causa do orgulho e da exaltação própria é o espírito do contínuo veja o espírito do contínuo não está somente nesses diagramas nesses símbolos proféticos nessas imagens nós temos que ter cuidado que o espírito do contínuo não esteja em nosso coração e nossa mente então quando o povo de Deus começa a se vestir como o mundo começa a parecer com o mundo e isso não é nada mais que paganismo e exaltação própria eles esqueceram de Deus e eles agora esquecem os princípios da reforma de vestuário e saúde que Deus deu para eles para que eles possam ser um povo peculiar e uma nação santa volte comigo em Deuteronômio capítulo 8 Deuteronômio 8 olhando aos princípios da exaltação própria Deuteronômio 8 verso 10 e estamos nos preparando a chegar aos nossos pontos finais da mensagem Deuteronômio 8 verso 10 quando tu has eaten e art full então tu shalt abençare o Senhor teu Deus por a boa terra que ele houve te 11 beware que tu esqueça o Senhor teu Deus em não mantendo os seus comandos e os seus comandos e os seus comandos que eu comandos este dia 12 leste quando tu has eaten e art full e as built goodly houses and dwell 13 e when thy herds and thy flocks multiply and thy silver and gold is multiplied and all that thou hast is multiplied 14 then thine heart be lifted up and thou forget the Lord thy God which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of on it paus paus now here what would cause the people's heart to be agora o que que causa que o coração do povo de Deus se eleve e faça que eles esqueçam que Deus foi os que tirou da terra do Egito e da servidão veja que primeiro eles comeram e estavam a cheios veja dieta e apetite veja a glutonaria e bebedice agora os seus rebanhos e seus gados se acrescentaram quando seu ouro e sua prata multiplica quando seu ouro e sua prata multiplica está você pobre ou rico e o que que o homem rico diz rico sou e enriquecido e não tenho falta de nada por acaso tem uma igreja que diz isso por acaso não é igreja de laodiceia porque eles disseram eu sou rico e enriquecido e de nada preciso isto é exaltação própria isto é paganismo mistério da iniquidade então quando Jesus diz compre de mim ouro pegue as vestes brancas e unja os teus olhos com colírio e arrepende-te e abra as portas do teu coração e deixe que eu entre eles não vão deixar ele entrar exaltação própria eles estão ricos e eles dizem não preciso o que você está vendendo por favor deixe minha propriedade pare de bater na minha porta pare de me ameaçar antes que eu ligue para a polícia a razão a qual que eles não deixam que Jesus entre é porque eles acham que eles já tem Jesus dentro deles mas não é o verdadeiro Jesus é o outro Jesus o anticristo vamos continuar o verso 15 16 e não é o outro who brought thua o outro out of the rock of flint 16 who fed thee in the wilderness with manna which thy fathers knew not that he might humble thee and that he might prove thee to do thee good at thy latter end And thou say in thy heart My power And the might of my hand Hath gotten me this wealth But thou shalt remember the Lord thy God For it is he that giveth the power to give wealth That he may establish his covenant Which he sware to thy fathers As it is this day And it shall be if thou do it all Forgive the Lord thy God And walk after other gods And serve them and worship them I testify against you this day That ye shall surely perish 20 As the nations which the Lord destroy us Before your face So shall you perish Because you would not be obedient To the voice of the Lord your God So through self-exaltation So through self-exaltation So through self-exaltation For getting God 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 The Lord said You would perish Just like I destroyed the other nations Deus disse que vocês vão perecer Da mesma forma Que eu destruí as outras nações As outras nações que esqueceram a Deus Babilônia Medo-Pérsia Grécia Roma Todas são destruídas Porque eles esqueceram de Deus Todas elas tiveram o Evangelho Eterno Pregado a elas Alguns se converteram Outros não E Deus diz E Deus diz E como aquelas outras nações Foram destruídas Da mesma forma Vocês serão destruídas Porque não quiseram Obedecer a voz de Deus No livro de Ezequiel 23 Ezequiel 23 Verso 35 Nós esquecemos de Deus Através da nossa dieta Do nosso apetite Também quando nos vestimos Quando começamos a colocar Adornos pagãos Quando nós esquecemos Das veredas antigas Quando esquecemos da lei de Deus E o espírito de profecia Nós vamos olhar Ezequiel 23 Verso 35 Verso 35 Então note O povo de Deus Esquece deles Por cometer A perversidade Uma das coisas que eles fazem Quando eles esquecem de Deus Eles Lançam ele Para trás das tuas costas Agora aqui a pergunta Se Deus está atrás de você Quem está Na sua frente? Quem? Satan Lembra quando Jesus Foi tentado No deserto Em Mateus 4 Satan Quando Satan Diz Simplesmente Se ajoelhe Ajoelhe E me adore O que Jesus disse? Satan Vá para trás de mim Eu irei adorar Somente O meu Deus O Senhor Meu Deus Mas com nós Quando nós esquecemos De Deus Nós colocamos ele atrás Nós colocamos Satan Na frente Então quem está nos guiando E nos levando Em tudo o que fazemos? É Satan Mas Satan Ele pode se transformar Em um anjo De luz Mas Satanás Ele pode se transformar Em um anjo De luz Então você pode achar Que você está seguindo Um mensageiro celestial Mas na verdade É Satanás O anticristo Volte Em 2 Reis Veja que Deus Diz que vocês Me esqueceram E me lançaram Para trás Das suas costas Por acaso Os 25 sacerdotes Não fizeram isso Em Ezequiel 8 Lembra que eles Adoraram o sol E agora eles Viraram suas costas Para o templo De Deus E eles colocaram Deus para trás Deles Colocaram Colocaram Satanás Na frente deles Colocaram o sábado Para trás E domingo Na frente deles Colocaram a luz Para trás E a trevas Diante deles Colocaram o espírito De profecia Para trás Das costas deles E agora Colocam a A tocha Da falsa profecia Na frente deles Obrigado 1 Reis 14 Verso 7 1 Reis 14 1 Reis 14 Verso 7 1 Reis 14 Verso 7 E made thee prince Over my people Israel Por exemplo 8 E rent the kingdom Away from the house Of David And gave it thee And yet thou hast not Been as my servant David Who kept my commandments And who followed me With all of his heart To do that Only which was right In mine eyes 9 1 But hast done evil Above all that were Before thee For thou hast gone And made thee Other gods And molten images To provoke me To anger And hast cast me Behind thy back Duas costas 10 Therefore behold I will bring evil On the house of Jeroboam And will cut off From Jeroboam And him that is shut up And left in Israel And will take away The remnant of the house Of Jeroboam As a man Take away The dust Till it be all gone I'm gonna pause Vou pausar aqui What did Jeroboam do? Que que Jeroboam fez? He made him Molten images Ele fez Várias imagens Fez dois bezerros De ouro Lembra que ele disse Estes são os teus deuses Ó Israel E quando ele fez isso Que que Deus disse Que ele fez? Você me lançou Para trás Das tuas costas E você colocou Os dois bezerros De ouro Em tua frente E agora Deus está enviando Uma mensagem De juízo Eu vou te cortar Tua casa Todos os homens Todos que estão Em Israel E eu vou levar Os descendentes Da casa De Israel Da mesma forma Como um homem Remove Esterco Ou lança fora Esterco Desculpa Verso 14 Agora o verso 15 Então note agora No verso 15 Porque eles esqueceram De Deus Colocaram os bezerros De ouro Diante deles E colocaram Deus para trás E Deus diz agora Que ele vai espalhar Israel E vou retirar eles Desta terra boa E vou espalhar eles Diante O rio E ele diz que ele iria Entregar a Israel Por causa dos pecados De Jeroboão Que fez Israel Pecar E é interessante Que quando você olha Todos os reinos Do norte de Israel Todos eles eram maus O único que era Provavelmente bom Foi Desculpa Todos os reis De Israel Provavelmente A maioria deles Foram maus O único que Provavelmente foi bom Foi Jeru Jeru Mesmo Jeru Fazendo algumas reformas E destruindo Baal do Egito Homem do Do povo de Israel Ele ainda Não saiu Ou não Deixou Os pecados De Jeroboão Na verdade Todo o rei Depois de Jeroboão Todo o rei Que veio após ele Tomou parte Dos pecados dele E fizeram Todo o povo De Israel Pecar Então por causa Dos pecados De Jeroboão Os dois Bezerros de ouro Através da exaltação Própria Paganismo Estando no lugar Santo Onde não deveria Está Agora Deus Diz Que eu vou Espalhar Israel Como que Deus Agora Espalha O seu povo Vamos voltar A Oséias Oséias 13 Depois de Oséias Teremos mais uma Passagem E assim Terminaremos Veja que o contínuo A exaltação Própria Leva Ao espalhamento Porque uma vez Que eles se exaltaram Fizeram a imagem Da besta E agora Eles adoram O sol E colocam Deus Nas costas Dele Naquele ponto Eles estão A ponto De serem Espalhados E o rei do norte É aquele Que faz O espalhamento Vamos olhar Oséias 13 Lendo do verso 6 Ao verso 8 Sete Oito Agora Vamos ver Se nós estamos Prestando atenção Lembra que o povo Que Deus Diz que ele ia Espalhar eles Por causa Da exaltação Própria E por causa Da adoração Pagã No lugar Do seu Verdadeiro Deus E da sua Verdadeira Adoração Então No verso 7 Ele diz que Ele vai ser Como um leão Como um leopardo E como uma ursa E como um leão E como uma fera Do campo Agora o que que tudo isso Significa? Dois leões Um urso Um leopardo E uma fera Do campo Aonde os impérios Daniel 2 Esses são os metais Aonde em Daniel Que os reinos São comparados Com animais Daniel 7 7 Então como que Deus espalha O seu povo Então Por causa Da exaltação Própria Ele vai usar Os leões O urso O leopardo E a fera Do campo Quais são Essas nações Interessante Que há dois leões Assíria Babilônia Medo-Persia Grécia E Roma Em outras palavras Deus está profetizando Que através da exaltação própria E o paganismo entrando na igreja Onde não deveria estar Através da soberba Da rebeldia E esquecendo Deus Jogando ele para trás As costas E colocando Satanás Diante deles Agora ele vai espalhar A eles Através da Síria Babilônia Pérsia Grécia Roma Por acaso É isso que a Bíblia Nos ensina Vamos terminar Levíticos 26 Levíticos 26 Verso 21 Verso 21 Deus vai espalhar Eles Mas ele vai usar Os reinos Os impérios Da profecia A besta de Daniel 7 E Apocalipse 13 E Apocalipse 13 Mas em Levíticos 26 21 21 The Bible says And if ye walk contrary unto me And will not hearken unto me I will bring seven times more plagues upon you according to your sins 22 22 I will also send wild beasts among you Which shall rob you of your children And destroy your cattle And make you few in number And your highways shall be desolate 23 And if ye will not be reformed by me by these things But will walk contrary unto me 24 24 Then will I also walk contrary unto you And will punish you yet seven times For your sins Did you notice Vocês notaram Que parte da maldição de Levíticos 26 Que Deus iria enviar As feras do campo Para desfilar ou destruir Eles dos seus filhos Para que eles se tornem A poucos em número Deus não estava falando Somente de animais literais Ele estava falando Destas bestas Dessas feras Que iria roubar e destruir Eles E Deus disse que ele iria punir a eles Por sete vezes Ou sete tempos O que que são os sete tempos? Dois mil e quinhentos e vinte anos Agora vemos mais uma conexão Entre o contínuo E o dois mil e quinhentos e vinte O dois mil e quinhentos e vinte vem Por causa do espírito do contínuo Exaltação própria e paganismo Entra na igreja de Israel Na igreja de Jerusalém E a punição agora é Eles são espalhados Por sete tempos Os sete tempos Eles seriam espalhados Então amanhã Vamos começar os nossos estudos Nos dois mil e quinhentos e vinte Mas o contínuo Nos trouxe a este ponto Então nós vamos tomar Ou vamos observar Mais profundamente No espalhamento e no ajuntamento A profecia da aliança e da indignação Ou outra Ou reconhecida como os dois mil e quinhentos e vinte Ou a profecia dos dois mil e quinhentos e vinte anos E nós oramos Para que vocês possam estar aqui amanhã Na nossa reunião Vamos fechar com oração Ó Pai que estás no céu Reconhecemos que através da exaltação própria É por isso que a maldição Dos dois mil e quinhentos e vinte anos Vem sobre o seu povo O espalhamento E o pisoteamento Dos dois poderes desoladores Pai oro que Você nos faça ver Que o contínuo não é simplesmente Uma doutrina bíblica Que ele é mais que uma crença teológica É até mais Grande ou maior Do que a história Que está conectada com a nossa igreja Adventista do sétimo dia É mais do que Uma controvérsia Doutrinária Porque quando estamos lidando Com o contínuo Estamos lidando com O próprio coração de Satanás Aquele mistério da iniquidade E oro para que o Senhor nos ajude A estarmos guardados Ajude-nos a nos estar protegidos Para que não Possamos permitir Que este mistério da iniquidade Venha trabalhar em nós Aonde nós podemos Lutar contra você E fazer uma imagem à besta E receber a marca da besta Mas nós queremos Que o mistério da piedade Trabalhe em nós Aonde podemos Nos entregar a você Obedecer a você E desenvolver A imagem de Cristo Jesus E receber o selo de Deus Então te agradecemos Por estar conosco Aqui nesta noite E obrigado por nos ensinar Sobre o contínuo E o grande conflito Entre Cristo e Satanás E como oramos antes Que possamos Tomar a nossa posição Debaixo da bandeira E sanguentada Do príncipe Emmanuel E nunca sermos Encontrados Debaixo da bandeira Das trevas De Satanás Abençoe teu povo Ao eles se prepararem Para ir embora E dê a eles A bênção No seu trajeto De volta ao seu lar Oramos para que possamos Ver a eles novamente No lugar determinado E no tempo determinado Em nome de Jesus Amém